e aí galera aqui é o que dá pra mais um vídeo oi vou tá jogando litera aqui galera colocar o nick aqui né galera colocar o nome do canal tá ligado bola jogando aqui esqueci de trocar cobrinha galera na próxima troca boa começamos bem galera fica grandão já né tá ligado nossa boa moleque porra já comecei um brindadão em cheguei aqui hoje pra ficar brindado tá ligado nossa senhora gelei nossa galera vou lá vou lá vou lá galera agora por aqui nossa galera nossa boa moleque a caramba bora bora mudar de cobrinha cola na galera primeiro vou mudar o mod aqui cobrinha aqui vou ficar aqui olá e mora na corrida aqui na galera achei uma boa já matando também essa que começou bem de novo galera nossa senhora boa boa galera Fica boladão galera Boa moleque Pode tentar pelo menos entrar no rank que oi galera Fica boladão Nossa galera, vai dar nem para ver mais minha cobrinha Para ver como vai se rodar Bora aqui né galera Pode tentar circular o tanto né Será que não vai dar conta? Boa moleque Boneca Circulei meus miocão Miocão Tô ficando brindadão Olá Fecha a roda mais né galera A hora só vai fechando Eu só vou rodando E aí você vai morrendo Eu não posso virar errado galera Aqui Pronto galera Tá ficando sem espaço Tá ficando sem espaço Boa galera Morreu tudo Estamos em 19 Nossa galera Nossa galera Nem vi que deu ali agora Pra mim eu tinha morrido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em 12 galera Em 12 galera Tem que ter concentração agora Em 11 galera Nossa E aí 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 Tem que ter um É E aí E aí E aí E aí Aprendi esses 3 pequeninos aqui, agora só tem 2, já tem 1 Tem 1, tá me quinto galera, tá me quinto Terceiro galera, nossa Chegando no top 1 Quase chegando no top 1 galera Tenho que tomar bastante cuidado Pô galera, aprendemos tanto Agora vou prender essa rodinha Bora lá Nossa galera, pra mim eu morri Bora lá galera Nossa, não estou de conta galera Vou galera Vou galera Vou prender essa rodinha Não estou de conta Vou prender essa rodinha Vou prender essa rodinha Vou prender essa rodinha Vou prender essa rodinha Não estou de conta Não estou de conta Não estou de conta Não estou de conta e aí a gente tá aqui galera que eu fiquei primeiro hein nossa galera como é que morreu agora travou tudo nossa morreu tudo agora acho que eu fui primeiro galera hein o primeiro galera boa moleque boa boa isso aí moleque do caramba galera então é isso aí galera se gostar do vídeo deixa seu like aí e se inscreva no canal beleza falou